Aí rapaziada Escolheira aí ó Rapaziada ó Aqui ó Coleiro K10 do Lima Coleiro MEC Cantou agora aí ó Do canal Coleiro Pessoa Organizado Coleiro Qual que é esse coleiro aqui ó Não tem nome Não tem nome Ela é seu? Quem é seu? Coleiro do Rony Aqui tá a magnata do Rony E aqui ó A samurai do Lima também Acho que tá bagaçando aí É um caderno Pô a caderno assim não faz isso Então é ótimo Eu não tava Eu acho que não tá sentindo não Ela tá deitada mesmo É Eu acho que tá mesmo Tá deitada É o vento batendo É o vento batendo Só que ela sentindo Eu não tava nem cantando Ó o MEC do meu som Vai O MEC e o K10 ali ó Tá um quietinho com o outro ali ó Magnata Como você cantar Mas a magnata tá cantando firme Pegou ela escura né Vou fazer a doce K10 MEC É o que é o do Rony aí ó Magnata Magnata Dá um cantinho pra nós E aqui tá Ponta, hein? Ó, cantão. Agora vai cantar mesmo. Agora vai ficar louco, Fazer. Agora canta. Dá um pouquinho de sementinha lá, Fazer. Vou dar para o Rogério para ver se dá muito choque o terno com ela. O Rogério, mas não que sozinha. Nem se der pedra, Fazer. Hã? Nem se der pedra. Ó, galera. A balaninha toca, hein? Ó, o meczão, galera. Ó, o meczão. Ó, o meczão. Ó, o meczão. Tépa. Ó, galera. Ô magneta Sim, ele fica enganado Ó, cadê ele aí, galera? Ó, cadê ele? 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 É isso aí, galera, chique, hein? Só passar a linhada top É isso aí, galera, tamo junto Se ele for inscrito no canal, se inscreve aí Gostou do vídeo, deixa o like e ativa o sininho, hein? É nóis, valeu!